Marco, vamos na lotérica ali com ele rapidinho? Vamos lá, quantas horas são? Amigo do céu, eu esqueci. Eu marquei de ir na clínica de estética, entendeu? Eu vou fazer uma limpeza de pele, meu botox também já venceu, ó. Já tá parecendo umas cuguinhas, vamos, vamos. Ué, mas de novo? É claro, quanto antes eu cuidar, menos eu envelheço, não é verdade? Verdade. É isso, vamos? Cara, você não tá achando que meu rosto tá ficando muito caído, não? É que, ó, apapado, pé de galinha, tá vendo? Não, Marco, nada a ver, velho. Novo desse jeito? Que cara caído, o quê? Tá doido. É, parece que tá tudo derretendo, assim, sabe? Não, essa coisa é a sua cabeça, menina, é se tratar, tá doido? Tô indo me tratar. Sabe o que é, doutor Vinícius? Que eu tô me sentindo um pouco velho ultimamente, tá vendo aqui meu olho, a zunguinha embaixo do olho? Agora não dá pra ver, mas tem, tá aqui. Tá bom, tá bom. Então, calma, 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 Marcos. O processo de envelhecimento da pele, ele chega pra todo mundo. Uma hora vai vir pra você. Só que eu tô aqui pra te ajudar, através do retoque de botox aí, preventivo, os bioestimuladores de colágeno. Então, tem um caminho pra gente seguir. Então, vamos. Tô pronto. Não precisa ter dó de aplicar o produto, não, viu? Pode gastar muito, hein? Calma, calma, que eu vou colocar bastante aqui. Beleza. Prontinho, Marcos. Ai, deu certo. Obrigado, doutor Vinícius. E aí, amigo, quantos anos você me dá agora? Ah, uns 15, 17, né, doutor? Tá vendo? O melhor amigo que tem no universo. Obrigadão, hein? Valeu demais. Vambora, amigo. Vambora.